Fala, fala pessoal, hoje vamos responder perguntas do imposto de renda, então se você gosta do conteúdo desse canal, deixa o like e se inscreve, não se esquece, o canal está pertinho de bater 12 mil inscritos, eu conto com a sua ajuda, com a sua inscrição para ajudar a batermos essa meta, tranquilo? Bom, temos algumas perguntas aqui, hum, estou tomando o livro aqui pessoal, desculpa porque é muita coisa para fazer, eu tenho que me alimentar assim de caixinha às vezes, mas vamos lá, hum, bom, o que é que temos aqui, peraí, vamos lá, primeira pergunta, é essa, William Santos de Oliveira perguntou, faço operações no Forex, deixa eu só puxar aqui o, só um segundo, vamos lá, faço operações no Forex e tenho um empregado CLT, mas não ultrapassa o valor de 28k de imposto, preciso declarar meu rendimento do, mas tenho um emprego, desculpa, CLT, mas não ultrapassa o valor de 28k, preciso declarar meu rendimento do CLT junto ao Forex ou apenas o Forex, William, os dois, mas pode ficar tranquilo, pois o fato de informar o seu ganho como empregado CLT, não te obriga a pagar imposto se você for isento, você apenas deixa a receita ciente, se bem que ela já está, porque o seu empregador provavelmente informa a empresa, né, então é importante você informar só para não gerar nenhum possível problema futuro, coloca lá, não vai pagar imposto, não vai mudar nada na sua situação, ok, a mesma coisa é se você tem um carro, você tem um carro, mas você nunca preencheu imposto de renda, então você, obviamente, nunca informou o seu carrinho lá, seu carro, não sei, se for um valor muito alto, tem que ver a questão ali das outras obrigações, mas se for um carro normal, você não precisa, mas uma vez que você faz a declaração, então coloque seu carro, coloque, não é muita coisa, mas um carro, se você tiver moto, contas bancárias acima de R$140 no dia 31 do 12, então se você tem uma conta bancária que no dia 31 do 12 de 2021 excedeu R$140 de saldo, informa lá, é de boa também, se você tem ações e títulos, ah, se você tem ações e títulos, você já devia estar preenchendo, mas eu creio que não, porque você disse que não preenchia, né, Então essas coisas você coloca, e a sua renda, que não é difícil, você pega lá o seu informe de rendimentos, junto ao departamento financeiro da sua empresa, você pede esse informe de rendimentos, se a sua empresa vai te passar esse informe, você preenche lá, é bem simples, é só colocar as informações que está no informe direitinho e está registrado, E aí você coloca também a sua conta no Forex como bens e direitos, e os seus ganhos líquidos, se você foi isento ou faz o preenchimento do Gcap e exporta nos meses que você não esteve isento Beleza, William? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu respondo Cristiane Almeida, como eu faço declaração no Gcap tendo operado em duas corretoras, no caso as operações no Forex, na Hantec e FSB? Cristiane Almeida, muito prazer, bem-vinda, vamos lá, o que você precisa registrar no Gcap é se você primeiro não estiver isenta, eu sempre falo isso, pois uma vez isento num determinado mês, você não precisa preencher o Gcap naquele mês, E se você foi isento o ano inteiro, você não precisa pensar em Gcap, tudo o que você precisa fazer é somar o seu lucro líquido durante o ano, em quantas corretoras você tiver, você pode ter conta duas, três, cinco corretoras, ou numa mesma corretora, cinco contas diferentes, que você vai fazer estando isenta o ano todo, e a maioria dos traders está e não sabe, Então eu tenho um vídeo aqui que eu deixo na descrição, pra te ensinando como verificar com uma planilha que te auxilia nesse processo, se está isento ou não, então estando isento, você só precisa na declaração desse ano de 2022, informar o seu ganho líquido no ano anterior de 2021, então pega todas as corretoras, contas, trades que você fez em 2021, abate os prejuízos, porque nesse caso de isenção é permitido abater os prejuízos, até porque não faz diferença, você não vai pagar imposto, Então você pega o seu ganho líquido e informa em rendimentos isentos e não tributáveis na declaração anual, deixa eu só ver se eu estou aparecendo direitinho aqui, estou aparecendo direitinho aqui, então informa lá em rendimento, deixa eu puxar a minha câmera, então você pega o seu lucro líquido e informa em rendimentos isentos e não tributáveis, tem um vídeo aqui embaixo como você fazer isso, e informa em bens e direitos as suas contas, como você tem conta Cristiane, na Hantec e na FBS, você pode fazer dois registros em bens e direitos, Cada registro, uma conta, com as informações pertinentes a cada uma, o número da sua conta na Hantec, o código da inscrição da Hantec no órgão regulador, seja o da Inglaterra, seja o das Ilhas Maurício, que é o caso da Hantec, você coloca lá, se for a FBS, a mesma coisa, o número da conta, o código de inscrição da FBS, como eu também ensino nos vídeos que estão na descrição, como registrar o seu bem e como você informar o valor que está lá, Então acessa o link aqui embaixo, que eu informo, tintim por tintim, como você preencher o seu bem, ok? E nos últimos vídeos aqui do canal, eu tenho até um vídeo assim, como declarar a conta na XM, é a mesma coisa para outras corretoras, só mudando as informações, tá bom Cristiane? Agora, vamos lá, se você em algum mês não foi isenta, e eu preciso falar isso, então as negociações serão informadas no Gcap, vamos supor que sei lá, outubro do ano passado, 2021, você não esteve isenta, ou seja, perdeu a isenção, precisa informar no Gcap, Então você vai informar, a princípio, eu recomendo que se informe operação por operação, cada trade fechado, um registro no Gcap, se for muitas operações, é que você pode assistir o meu vídeo aqui embaixo também, ver como tem vídeo educativo aí, para você fazer um registro só no Gcap, mas é preciso fazer pelo menos uma vez por mês o registro no Gcap, e você faz dessa forma, na hora que você coloca o trade lá, na descrição, você informa, operação com CFD no ativo tal, na corretora tal, e aí é só isso, porque como é por trade, então cada trade você faz uma informação, agora se você adotar a prática de, a estratégia, a adaptação que eu fiz e divulgo aqui, de um registro por mês, então você pode condensar todas as suas operações nas suas duas corretoras naquele mês, e informar, como eu também ensino aqui nos vídeos abaixo, um único registro no Gcap, colocando o valor total, então na descrição você coloca, operações em CFDs no exterior, corretora Hantec e FBS, e coloca o geral como eu ensino, tá bom Cristiane? Próximo, Josias Torezoni, vídeo muito bom, excelente, uma pergunta, fiz várias operações no Forex, porém tive prejuízo, tenho que declarar mensalmente no Gcap? Josias, depende, vamos lá, tudo passa pela isenção, se você esteve isento, e a maioria dos traders está, como eu falei pra vocês, por conta da alavancagem, nosso custo de negociação, que é a margem, é muito baixo, então se a pessoa operar com 0.01, 0.05, esses lotes baixos, com alavancagem alta, muito provavelmente está isento, eu arrisco dizer hoje que mais de 90% dos traders de varejo, aqui do Brasil pelo menos, estão isentos, pois negociam com alavancagem alta e capital baixo, então, em caso de isenção, nem pense no Gcap, mas Josias, você é obrigado, mesmo tendo tido prejuízo, a registrar se você tem bem no exterior, você colocar o valor que você tem lá na conta, você declarar um bem, como eu falei agora pra Cristiane, que é a sua conta no exterior, com o saldo que terminou o ano, então você precisa informar isso, e se você fez operações, você precisa verificar se está isento, se tiver, como eu falei, ok, não precisa preocupar com o Gcap em nenhum momento durante o ano, somente essa questão da conta, e por que só a questão da conta e não os rendimentos? porque você falou que teve prejuízo, então não teve rendimento isento e não atributável, porque não teve rendimento, agora, se você teve qualquer mês em 2021 que não foi isento, então muda tudo, pelo menos naquele mês vai mudar tudo, por que? naquele mês vai ter que ser preenchido o Gcap, naquele mês vai ter que ser colocado trade a trade no Gcap, ou uma vez só, condensando tudo da forma como eu ensino no vídeo que está na descrição, e aí, gerar a DARF pra pagar, ah, mas eu tive prejuízo, se perdeu a isenção, você vai ter que gerar uma DARF, se teve pelo menos uma operação lucrativa, já tem uma DARF, que é 15%, pois, toda e qualquer operação positiva, em um período, num mês, que não foi isento, ela é tributada, independente, ou seja, não importa o ganho líquido no final do mês, então, se você perde a isenção, toda operação positiva já vai ter os 15% da receita, no mínimo, 15%, pode ser mais se for acima de 5 milhões de reais de lucro, mas, no mínimo, 15%, estando isento, não, aí é de boa, é o que eu falei, tá bom, Josias? Eduardo Irota, Oi, bom dia, né, seu conteúdo é muito topo, obrigado, Eduardo, é ótima qualidade, poderia ter uma dúvida para índices, mais especificamente o HK50, qual o fator de multiplicação eu uso, e se puder explicar o cálculo como fez com o ouro, seria de muita ajuda, falar o que informar na planilha sobre moeda negociada, e pá de referência também, muito obrigado, continue sempre com esses ótimos conteúdos, vamos lá, Eduardo Irota, deixa eu abrir a planilha aqui, ok, a planilha que o Eduardo está falando é essa aqui, Eduardo, vê só, para ouro, eu vou te mostrar como fazer aqui, agora, para a HK50, após atender algumas consultorias de imposto de renda do pessoal que opera a HK50, eu tive que fazer o estudo do índice, e mostrar para o pessoal que eu atendo, como fazer o cálculo, e eu descobri, depois desses atendimentos, que não dá para usar essa planilha para a HK50, infelizmente, não, a não ser que eu fosse adaptá-la de uma forma muito diferente, e não é o caso aqui agora, pelo menos não agora, eu vou fazer uma planilha diferente, então, para quem quer algo específico com o HK50, então, entre em contato com a gente, tem o número aí na descrição, ou, tem o número do WhatsApp e Telegram aí na descrição, você pode falar com a gente, isso, 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 ou então, entra lá no grupo do Telegram ou do WhatsApp, e vai ter lá o meu contato pessoal para você falar diretamente comigo, e aí eu posso te orientar especificamente nesse sentido, agora, aqui eu vou dar o bisu do ouro, em ativo, você preenche ouro, ok, e não bota Shao USD, moeda negociada, ouro, por quê? Porque o ativo é ouro barra dólar, se é ouro barra dólar, eu estou negociando ouro, mesmo que ele não seja uma moeda, como está aqui, mas ele é o ativo negociado do par ouro dólar, lote, você coloca o lote que operou, tipo 0,10, fator de multiplicação, pessoal, é 100, ok, então, está aqui, tem até a explicação aqui, fator de multiplicação para Forex é 100 mil, e de 100 para o ouro, ok, para a conta 100, eu recebo muito essa pergunta também, também é 100 aqui, alavancagem você bota aí, por favor, 500, que é o da IC Marques que eu recomendo, e preenche o resto, conforme está explicado no vídeo, também aqui na descrição, para a HK50, eu vou dar uma explicação rápida aqui, só para você entender, o cálculo atual do HK50, o cálculo atual que eu tenho aqui, que eu estou fazendo, com base no ativo HK50, é o seguinte, preste atenção, vou falar rápido, mas depois eu falo um vídeo melhor sobre isso, você vai pegar, a quantidade negociada de HK50, por exemplo, é 5 lotes de HK50, vai multiplicar, pelo valor, vamos dar uma olhada aqui, quanto está o HK50, deixa eu ver, só quanto está o valor dele atualmente, deixa eu ver se ele está aberto aqui, acho que está, HK50, hoje ele está valendo 22.550, se eu operasse agora, seriam 5 lotes de 22.550, isso aqui, é o valor da multiplicação, da quantidade negociada, vezes os pontos do índice, este valor, você vai multiplicar por 0.32, e aliás, por que 0.32? porque é o cálculo, que se faz para saber, em dólar, quanto vale aquela quantidade, negociada, dos contratos HK50, então atualmente, está 0.32, eu vou investigar mais a fundo, como é que se faz essa conversão, para explicar aqui, de forma mais prática, em um vídeo exclusivo, por isso eu quero que você se inscreva, para você ter acesso a esse material, e ser avisado, quando sair, ativa o sininho, e aí eu vou explicar, como chegar a esse valor 0.32, de acordo com a cotação, do dólar e do índice HK50, então atualmente está 0.32, nesse caso, se eu operar hoje, 5 contratos, lotes 5.0, de HK50, o valor deste contrato, é 36.080 dólares, se eu tenho uma alavancagem de 500, a minha margem é 72,16 dólares, e com isso, esse é o meu custo de aquisição, para que, em cima dele, eu some o lucro, ou subtraia o prejuízo, e obtenha o meu valor de alienação, vamos supor que eu ganhei 50 dólares, nessa operação hipotética, vou somar, ao meu custo de aquisição, o meu ganho, e agora eu tenho o valor de alienação, de 122,16 dólares, digamos, a cotação do dólar hoje, pela última vez que eu vi, estava 4,60, alguma coisa, eita, botei errado aqui, estava 4,60, por aí, então, isso dá 561,93 reais, é este valor, que eu vou somar, com os outros, através desse mesmo cálculo, para saber, se eu ultrapassei, ou não, 35 mil, não ultrapassei, estou de boa, estou isento, ultrapassei, então, não estou isento, preciso gerar DARF, em cima das minhas operações positivas, ok, então, voltando aqui para as perguntas, espero ter ajudado aí, Eduardo, qualquer dúvida, entre em contato aqui também, ou deixe outro comentário, eu posso te ajudar, Thomas, Thomas novamente aqui, perguntando, sempre bastante interessado, agradeço aí a presença, Thomas, Enéas, quer dizer que nesse ano, não se declara mais com o código 62, depósito, depósito, depósito do caro, quando o corredor do exterior, houve uma mudança na legislação, obrigado, não houve mudança, pelo menos pelo que eu vi aqui, Thomas, em relação a isso, apenas um ajuste, talvez mais algumas opções que a receita deu, o que é que eu recomendo, que você faça como está lá no vídeo, investimentos, outros investimentos no exterior, porque depósito em conta corrente no exterior, vai estar pedindo lá, o CNPJ, se for no Brasil, claro, se for em outro, você pode tirar, também encaixa, isso não é algo que vai te levar para um problema maior, isso não vai te dar um problema maior na receita, porque depósito bancário em conta corrente no exterior, se aplica ao caso do Forex, pois apesar, mesmo que sua conta, na corretora não seja, mesmo que a corretora na qual está sua conta, não seja uma instituição bancária, o seu dinheiro vai para uma instituição bancária, através da corretora, então de certa forma, acaba sendo o depósito em conta corrente no exterior, então você pode colocar isso, pode, mas eu acredito que outras aplicações de investimentos no exterior, também se enquadram melhor, porque é um ramo, que ainda no Brasil, não tem uma legislação amarrada, e ainda que venha essa legislação, vai ser aplicada mais aqui no Brasil, se algum dia o Forex estiver totalmente liberado aqui, com as corretoras daqui, e não no exterior, então aplicações de investimentos no exterior, se enquadra bem, tranquilo, Tassiana, um forte abraço, Tassiana sempre presente aqui, Octopus, gosto das suas análises, obrigado Octopus, Oi Anéas, boa noite, Igor Matos, um abraço Igor, já sou inscrito no canal, muito obrigado, como faço para importar a declaração anual, de imposto de renda 2022, como faço para importar, para a declaração anual, de imposto de renda 2022, as DARFs pagas, geradas diretamente pelo CicalcWeb, boa pergunta Igor, olha só, eu ainda não fiz dessa forma particularmente, ainda não peguei, só o CicalcWeb, paguei e incluí lá direto, e eu fucei aqui a declaração, não encontrei essa hipótese especificamente, a única hipótese que eu tenho aqui para você fazer isto, é registrar no Gcap, e exportar para a declaração, porque quando você registra no Gcap, ele permite que você informe o imposto pago, então está lá no Gcap, você informa seu bem, a sua negociação, o seu trade, informa lá que passou os 35 mil, gera a DARF, imprime, ou pega o código lá, paga, uma vez pago, você volta no Gcap, abre lá a mesma negociação, e coloca lá o imposto pago, ok, salvou, quando exportar para a declaração anual, esse valor pago já vai, e lá na declaração anual, não tem como alterar esse valor pago, então o Gcap meio que amarra você para isso, está certo, então mesmo que o Cicalque Web, seja a forma mais fácil de você, simplesmente coloca lá, gerar a DARF, ficar de boa, como eu já trouxe aqui um vídeo sobre isso, é preciso que na hora da declaração, você faça pelo menos um preenchimento no Gcap, nesse mês que você pagou a DARF, não um qualquer operação, eu digo um, englobando todas as operações, como eu explico no vídeo aqui na descrição, para você ter aquele registro e informar quanto pagou, beleza Igor? Dorival Paiva, aula super fantástica, parabéns a Anas Nascimento, por cada dia ficar mais esclarecido, por meio de seus estudos e práticas, com isso ensinar também, obrigado Dorival, aí o Dorival fez outra pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada, eu vou responder só essa Dorival, depois eu respondo mais, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou sempre respondendo, na medida do possível, a partir dos 6 e 19, realmente esse assunto é o Nascimento Fala Verdade, desenvolva o seu próprio Trade System, aprendi, ah tá, entendi, eu aprendi errando, e agora tenho mais tranquilidade com o meu próprio jeito, criar a partir de informações antigas e importantes, de apenas o ativo fora, se não passar, legal, boa dica aí Dorival, valeu, eu vou responder aqui, a ajuda da ICEL Fernandes, me surgiu uma dúvida, como declaro a operação no Gcap, se iniciei a operação em um mês, e encerrei ela no outro, como fica essa informação do Gcap? Excelente pergunta da ICEL Fernandes, nesse caso, você só precisa preencher o Gcap, no mês que você encerrar a operação, porque quando você entra numa negociação, num Trade, você não precisa informar em lugar nenhum, a não ser claro, de criptomoedas, aquele caso específico dos 30 mil, mas no CF2, só por entrar na operação, tá de boa, não precisa informar, uma vez que você encerra, ou seja, é quando você realiza, ou quando você aliena aquele contrato, devolve para a corretora, ou encerra o seu período, é quando considera-se, o momento, pela legislação, a legislação 118, da Receita Federal, a instituição normativa 118, da Receita Federal, é quando se considera, naquele momento, o encerramento, o momento para você apurar o imposto, então é quando encerra, tá, então se eu abrir aqui, cinco ordens em janeiro, ficou aberto, as cinco, e eu vier fechar, em abril, duas delas, isso acontece mais, em quem opera, Carry Trade, ou Position Trade, que fica aí mesmo, com a operação aberta, se eu fechar, duas dessas cinco, em abril, é essas duas, que eu vou informar no Gcap, as outras três não, se essas outras três, eu só fechar em maio, é em maio, que eu vou colocar, lá na hora do Gcap, ele vai perguntar, a data da alienação, e eu vou colocar, a data que eu alinei, em maio, enquanto elas estiverem abertas, tá de boa, ok, então é isso, iniciou no mês, terminou no outro, é no mês que termina, isso acontece muito, com quem investe mais a longo prazo, por exemplo, Bitcoin, ou criptomoeda, às vezes a pessoa, vou colocar aqui mil reais, numa shitcoin, numa moeda fraca aqui, e ver se ela dá um boom, vai lá, comprou em janeiro, do ano passado, tá, e aí, esse ano, ela dá um boom, agora em março, por exemplo, então o trader, foi lá, vendeu, aí sim, na hora que ele vendeu, a criptomoeda, é que ele precisa, no encerramento do investimento, é que ele precisa, preencher o Gcap, para apurar o imposto, de renda, é nesse todo período, que ele ficou comprado, não precisou informar nada, como virou de um ano, para o outro, ele precisou, essa pessoa aqui, investiu nessa shitcoin, em janeiro do ano passado, precisa agora em 2022, na declaração anual, registrar aqui, em 31 de 12 de 2021, tem um saldo de criptomoeda, pelo custo de aquisição, como eu informo no vídeo, pelo custo de aquisição, não atualiza, pelo custo de aquisição, é um bem, bem criptoativo, código tal, de acordo com o criptoativo, explica o que é, onde comprou, quanto está, quanto tempo, quanto valeu, e o custo, e o custo de aquisição, em 31 de 12 de 2021, beleza, da Ciel Fernandes, da Ciel Fernandes, também pergunta, bom dia Nes, gostaria de paralisar, por todo o conteúdo, isso eu aprendi bastante, eu que agradeço, da Ciel, forte abraço a todos, que poderão estar aqui, se inscreve, dá esse apoio, não sai sem verificar, se você está inscrito, é só clicar no botão vermelhinho, e dá o like, para ver se esse vídeo, impulsiona, pessoal, obrigado por todo o apoio, comente abaixo, se você tem dúvida, quem quiser, um atendimento, mais específico, ao seu caso, do imposto de renda, eu tenho, temos aqui, este serviço, para poder te ajudar, neste meio, algumas pessoas, estão precisando, estão vindo tirar dúvida comigo, eu estou sempre à disposição, agora, se você quiser, uma orientação, mais específica, para o seu caso, onde a gente possa ficar, algumas horas, estudando o seu caso, e eu te explicando, para que a partir de agora, você faça, sempre da mesma forma, adequadamente, então, entra em contato aí, conosco, o número está aí, na descrição, tem um grupo também, que você pode falar comigo, desejo a vocês, um forte abraço, uma boa semana, fique com Deus, até a próxima.